Alfredo Cardonelli As suas ordens, Espoleta Você conhece a piadinha do não nem eu? Piadinha do não nem eu? É Eu não Nem eu Engraçado, né? Eu não achei graça nenhuma dessa piada Ah, não é? Não Nem eu Quem está assistindo também não está achando graça Nem eu E quem vai assistir mais tarde também não vai achar graça disso Nem eu Dá pra parar? Espoleta 1 Espoleta 2 Espoleta 3 Com certeza é bateria descarregada Porque sempre no 3 ele para de falar essas bobagens Só que não Vixe Maria Nem eu 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 E, 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 e.